Patrimônio de Glória Maria é motivo de discórdia. Em programa de TV, a jornalista contou que sua herança virou motivo de briga familiar quando os parentes souberam que ela iria tratar uma doença. A apresentadora revelou que a briga entre os parentes começou quando veio à tona a doença. Ela disse ter ficado decepcionada com a atitude dos familiares em busca de dinheiro. Alguns deles chegaram a bater a porta da casa da profissional de comunicação. Foi uma coisa que me deu um susto. Falaram de dividir a herança, sendo que nem existia. É um negócio esquisito que você olha e não acredita, atestou a jornalista no Roda Viva. Para mais detalhes clique no link do primeiro comentário fixado. Falaram de dividir a herança, sendo que a briga familiar com a atitude dos familiares em busca de dinheiro e não acredita, atestou a jornalista no Roda Viva.